O pulso ele cresceu muito, ele cresceu a ponto de ficar maior do que o culto de domingo e eu comecei a ficar muito altivo, comecei a ficar muito soberbo, a ponto do meu pai falar e eu ficar pensando assim, ué, mas o meu culto é maior do que o teu, o que tu quer me ensinar? A gente tava com muita gente, muita gente, muita gente, tava tudo dando certo, mas eu comecei a ficar incomodado, cara, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? E daí a gente tava ali com um culto gigantesco e Deus falou comigo, acaba com esse culto, eu acabei com o culto, cheguei assim num sábado pra equipe e falei assim, ó, esse é o nosso último culto, a partir de semana que vem não tem mais, a gente acabou e não fez mais, foi a melhor coisa que a gente fez. Seja bem-vindo a mais um episódio do TronoCast Podcast, uma mesa de comunhão pra compartilhar experiências, histórias e testemunhos que incendiarão o seu coração. Nesta mesa hoje, comigo, Lucas Paiva, primeiro obrigado, é uma honra receber você aqui, né, já távamos combinando há algum tempo, né, essa conversa. Não saía. Não saía. Agendas, né, mas graças a Deus hoje temos oportunidade aqui de compartilhar, quero, tô aqui ansioso, estávamos conversando antes pra ouvir toda a sua história, né, e tudo que Deus tem feito na tua vida, né, agora já tô olhando pra ele ali, tem um livro que eu quero conhecer como tudo isso aconteceu. Acabou de sair do forno. E muito obrigado, né, por dar esse espaço, marido da Thaís, pai do Pedro Lucas, né, e pastor da sede da Igreja Palavra Viva, aqui em Floripa, capoeiras. Isso, capoeiras. Capoeiras. Como diriam, manezinho. Obrigado. Amém, que isso. Grande prazer estar aqui com vocês, aqui no TronoCast. Quero agradecer aí o convite também, pra você que tá nos ouvindo, espero que seja uma bênção também, né, porque o motivo da gente tá aqui é pra que pessoas sejam abençoadas, o motivo desse podcast existir. Também fui muito abençoado com o teu testemunho aqui do podcast e com certeza Deus tá nesse negócio aqui. E vamos lá, né, vamos lá. Vamos lá. Eu queria começar, Lucas, perguntando assim, como que foi a tua infância, como é que tu cresceu até chegar, né, a gente já conversava antes, então eu já imagino o que tu vai contar. Mas, cara, como que Deus te levou a ser pastor, pastor Lucas? Olha, eu posso te dizer que é um grande desafio, é um imenso desafio nascer sendo filho do pastor da igreja. E eu já tenho a personalidade mais forte. Meu irmão, ele participou aqui do podcast, ele, dá pra ver que ele é um cara mais manso e etc, eu já sou mais, sempre fui mais ativo, sempre fui desse jeito. Mas eu tive uma infância um pouco, assim, difícil em vários aspectos. Primeiro, financeiro, porque quando meu pai iniciou a igreja, ele largou tudo que ele tinha. Ele tinha uma profissão, ele era barbeiro, então ele tinha uma profissão, minha mãe tinha uma profissão, minha mãe trabalhava na Assembleia Legislativa. Os dois saíram dos empregos para acreditar no projeto da Palavra Viva. Isso que, mas aí a Palavra Viva já estava muito grande, tinha 30 pessoas. Então, a gente passou bastante dificuldade sendo ajudado por membros de igreja, membros entregando cesta básica na nossa casa. Então, o começo, assim, foi muito difícil. E eu acredito que tudo isso colaborou para formar a minha personalidade já na adolescência. Porque depois de tanto sofrimento, a gente sabe que estar à frente da igreja, a gente vira alvo de muita coisa. Às vezes calúnias, às vezes mentiras, às vezes inveja também, porque, por menor que seja, é uma posição de influência, uma posição de poder. E tem gente que queria estar naquele lugar ali, então faz de tudo para derrubar. Então, eu cheguei já muito revoltado, assim, na adolescência. Eu não queria saber de igreja, não queria saber de nada, na verdade. E até falei isso para ti aqui nos bastidores, que eu era conhecido como o filho do bispo, que ia trazer muita tristeza para ele. Mas um dia eu tive uma experiência com Deus que transformou a minha vida. Realmente eu era rebelde, eles não estavam errados. No caminho que eu estava seguindo, era uma questão de lógica, né? Mas um dia eu saí de uma balada aqui de Floripa, eu cheguei muito bêbado em casa. Eu sempre tive uma linha de confronto com meu pai, porque a gente é muito parecido. Meu pai, ele é para frente, eu também sou para frente. E meu irmão, ele sempre foi mais manso, sempre foi mais tranquilo. Então, meu pai falava, ele ouvia. Meu pai falava, eu fechava o ouvido, eu saía, virava as costas, batia a porta e etc. Então, na ida para casa, eu já tinha ensaiado muitos discursos de rebeldia. Muitos discursos de confronto com meu pai, de afronta principalmente. E quando eu cheguei em casa, assim, primeiro meu pai ficou impactado, né? Ele me olhou, ele desacreditou. Porque por mais que eu vivesse tudo isso, eu vivia no bastidor, assim, ele não sabia. Escondia um pouco. É, escondia, escondia. A gente tinha um sítio já nessa época e ele ia para o sítio. Então, ele não sabia o que acontecia ali, né? Então, quando eu cheguei em casa, eu fui acolhido por ele. Eu esperava um confronto e eu fui acolhido por ele. Como que foi, assim, esse acolhimento, Lucas? Ah, a gente sentou e isso até é uma história muito forte. Ainda bem que perguntou, porque é um detalhe muito importante da história. Ele sentou comigo no sofá e ele falou assim, por quê? Aí, pela primeira vez, eu falei para ele tudo que eu tinha no coração. Não, não, é isso, isso, isso. E ele ouviu assim e ele falou assim para mim, quer saber? Segunda-feira, isso era no sábado. Imagina, no outro dia ele tinha que pregar no culto. Como é que ia pregar? Ele falou, segunda-feira eu vou entregar a igreja. Aí, aquilo ali me chocou, né? Como assim entregar a igreja? Ele falou assim, cara, se eu sair da igreja hoje, ano que vem eu abro outra igreja e Deus vai me abençoar porque Deus é comigo. Só que filho, eu só tenho tu e o Tiago e eu não vou te perder. E aquilo ali... Pesou, você chocou. Não, me chocou, me chocou. Passou o efeito do álcool na hora, assim. E eu fui dormir impactado. Aí, durante a madrugada, eu tive um sonho. Tive um sonho que meus pais, meu irmão, eles estavam na sala. E eles estavam felizes, eles estavam bem. E eu acordei. Aí, Deus falou comigo, eu te coloquei nessa família com propósito. Eu não preciso de Ti, mas eu te coloquei nessa família com propósito. Aí, ali, eu entendi que realmente eu tinha nascido para algo, né? Só que daí o problema, o que era esse algo? Que idade, Lucas, nessa época? Ah, foi 18 para 19 anos. 18 para 19. E, nessa época, eu não pregava. Aí, para ajudar, né? Meu irmão canta. Canta muito bem. Toca todos os instrumentos. Prega muito bem. E eu... Ministério Avivar, né? É, Ministério Avivar. E, nesse contexto, eu não fazia nada. Eu estudava publicidade e propaganda. E sempre gostei, né? De estar envolvido. Provavelmente, se eu não fosse pastor, eu ia estar envolvido com marketing, alguma coisa assim, né? E... Só que daí... Até perdi a linha. E o irmão, né? Fazia essas coisas todas? Meu irmão fazia tudo e eu não fazia nada. Eu não fazia nada. Absolutamente nada. Não via, naquele momento, os dons que tu tinha, né? Eu tinha pavor de falar em público. Eu não subia nem... Nunca tinha subido para nem dar recado na igreja. Eu nunca tinha feito nada que envolvesse falar para público. E muito menos pregar, porque pregar tem todo um estudo, tem... E eu não lia a Bíblia, eu não fazia nada disso. Entendeu? Eu tinha uma vida totalmente mundana. Só que daí eu comecei a me dedicar, sim, mas não para o ministério. Comecei a me dedicar na Bíblia mesmo, nas coisas de Deus. Tive uma experiência forte. E daí eu assumi o grupo dos adolescentes. E daí... Porque não tinha grupo de adolescentes. Meu pai falou, cria um grupo de adolescentes aí na igreja. Aí eu... Ah, como é que eu vou pregar? Tá bom. Criei um grupo, que eram sete pessoas. E daí... Comecei a fomentar. Comecei a fazer... Eu sou bom de fazer movimento, na verdade. Fazer bagunça, eu sou bom. E daí comecei a fomentar e começou a crescer. De sete adolescentes, a gente estava com 30. De 30, a gente foi para 100. De 100, a gente foi para 300. E quando viu, a gente já estava com um movimento legal, assim, de adolescente. Domingo à noite. Nossa, eles... Na hora do louvor, assim mesmo, eles começavam a gritar dentro da igreja. Pular lá na frente. A igreja não entendia nada. Só que dali, nasceu muita coisa dali. Nasceu hoje o meu copastor. Ele foi meu adolescente, que é o Gessé. A esposa dele foi minha adolescente, que é a Natália. A Aldara e o Vitor Hugo, que são do Ministério Avivá, foram meus adolescentes também. Então, ali, na verdade, acho que Deus já estava preparando, não o Lucas. Que eu nunca posso achar que se trata de mim, né? Mas uma geração. Ali Deus estava preparando uma geração. E a gente já se conectou. Eu fiz o casamento deles. Entendeu? Então, é algo muito bom, assim, no quesito comunidade que a gente tem ali na igreja. Deus começou a construir algo através daquele pai, do teu pai, dizendo, ó, Lucas, assume aqui os adolescentes. E, a partir dali, ele começa a construir os relacionamentos e a comunhão com o grupo que está até hoje à frente da Palavra Viva. Esse é um assunto muito bom da gente falar também depois sobre comunidade, sobre como a gente enxerga a igreja, né? Mas é um assunto polêmico, mas a gente pode conversar depois sobre isso. Uma dúvida que eu fiquei ali é, assim, eu tenho mais filhos, né? Então, tem quatro filhos, como a gente falava antes. E cada um tem a sua personalidade, seu jeito de ser, né? E como até aquele momento, até aquele dia, aquele dia que o Espírito te encontrou ali, como o teu pai lidava com essa Torreu Beldi? Ele não sabia de nada, ou ele... Porque, assim, o pai sabe isso através também da vida do Pedro Lucas. Por mais que eles não falem, o pai percebe algumas coisas, né? Sim. Como que ele lidava com sintomas ou com a forma que tu lidava com o próprio Evangelho, com a Bíblia e com... Sim. Meu pai, ele sempre foi exemplo, dentro de casa. E isso foi o suficiente. Nunca me forçou a ir para a igreja. Nunca me obrigou a pregar, nunca me obrigou a ser pastor, nunca me obrigou a nada. Ele só falou uma coisa para mim uma vez que me marcou. Ele falou o seguinte, Deus não tem neto. Deus tem filho. Se tu quiser ter uma experiência com Deus, é pessoal. Só que ele falava para mim, tu já é barbado, eu não vou ficar te levando para a igreja. Não vou ficar te convencendo a ser crente. Tu segue o caminho se tu quiser, mas Deus não tem neto. E daí isso ficou na minha cabeça. E meu pai sempre foi exemplo. Então, ele sempre teve credibilidade para falar o que quisesse para mim, porque eu nunca tive nada para falar dele dentro de casa. Entendeu? Então, ele sempre esperou... Eu acho que ele sempre soube que alguma coisa ia acontecer. Porque ele sempre só esperou. E daí aconteceu naturalmente. É, aquele natural aos poucos que Deus vai construindo, na verdade. É o de repente, que não é tão de repente. Não é de repente, é uma construção. É, aquilo que Deus já ia construindo no coração dele, na fé dele, da maneira dele enxergar a tua vida, até esse dia. Onde, em vez de ele te pegar pela orelha, ele vai lá e senta ao teu lado. Não, ele nunca me forçou, nunca... Ele sempre foi um pai muito presente, tipo, de instruir. E, ó, não faz isso, não faz aquilo, não vai por aqui, etc. Mas, de obrigar a ir para a igreja, ser pastor, ser crente, nunca. E acho que por isso que eu quis ser. Porque se ele ficasse falando, tem que ser isso, eu ia ser o contrário. Entendeu? É incrível como eu estou falando aqui. Eu estou pensando, meus filhos, cara, olha... Não, é isso aí. Eu acho que esse é o exercício que a gente pode fazer, né? A partir do momento que a gente ouve essas histórias, como é que eu estou lidando com esses ciclos S dentro da minha casa. Ah, não, com certeza. É, meu filho... E é incrível, porque meu filho, se eu coloco uma roupa, ele observa. Ele quer usar do estilo que eu uso. Então, a gente foi agora para uma viagem. Aí, ele viu lá um Nike. Ele falou, pô, eu queria esse Nike. Aí, eu vim assim, pô, mas é um Nike que eu disse que eu queria. Aí, eu vim assim, não, vou comprar para ti, comprei para ele. Agora, ele só vai para a igreja. É incrível assim como eles se espelham na gente. Então, eu acho que o exemplo é a maior arma que a gente tem para educar os nossos filhos. Não vejo outro caminho assim. Foi o que transformou a minha vida. Eu não tinha nada para falar do meu pai. Vou falar o quê? O cara que dedicou a vida toda para a igreja, em prol das pessoas. E daí, tu vê as pessoas hoje servindo ele, sendo gratas à vida dele. Não tem o que falar. Então, ele poderia falar um milhão de coisas. Ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Se ele não fosse exemplo para mim, não ia ter credibilidade para falar nada. Então, ali depois, dos adolescentes daí, eu fui para o, na época, o Pulse, né? Que era o grupo de jovens, etc. O Pulse era um grupo de jovens da Palavra Viva. Isso. Tu que começou esse grupo? Eu comecei. Tá. Na verdade, quem começou foi o meu irmão. Só que, logo, já passou, já assumi a liderança. Aí, mesma coisa. A gente não tinha jovens na igreja. Tinham jovens com propósito antes, com outro pastor. Ele saiu e daí ficou sem nada. Aí, meu irmão começou o Pulse e logo já saiu. Aí, eu assumi. Aí, na época que eu assumi, tinha umas 15 pessoas. E os adolescentes bombando. Daí, eu já estava no Pulse ali com os jovens, né? Trabalho de novo. Forma gente. Forma time. Não sei o quê. Faz equipe. Organiza. Aí, quando viu, a gente estava com 1.500 pessoas. Já, por exemplo, uns 2, 3 anos, assim. Não sei se tu acompanhou, na época, assim, também, a... Eu não cheguei a acompanhar exatamente, mas eu ouvia falar. Eu ouvia falar dos jovens da Igreja Palavra Viva. Sim. É, e hoje esses jovens são os pastores das igrejas. Porque a gente vive muito comunidade. A gente vive muito o quesito comunidade. Formar liderança. Formar pessoas que amanhã vão estar assumindo a igreja. Ou que vão ser mantenedores da igreja. A gente vive muito esse quesito comunidade. Os pastores que estão na Palavra Viva, o PV tem 35 anos. Os pastores são pastores que estão há 25, há 30 anos, sabe? Os pastores jovens, chega lá e vê, pô, o pastor Gessé lá tem 26, mas ele está há 26 anos na igreja. Pô, Vitor Hugo já é pastor, mas ele já está há 11 anos na igreja. Então, a gente caminha muito tempo junto. A nossa igreja não é uma igreja que fica rodando pessoas. A gente vive comunidade e a gente entende que é um projeto de vida. Porque eu vejo que muitas igrejas, nada contra, mas é uma visão diferente. Acho que adotaram um sistema de evento. Então, está sempre vindo alguém de fora. Eu sou contra vir alguém de fora? Jamais. Domingo retrasado, estava o Guilherme Batista, meu amigo na igreja. Mas, aí é a exceção. É um amigo, é um convidado, né? A palavra viva não é uma igreja de evento, mas é uma igreja que faz evento. Sabe? A gente não vive de evento. Porque daí a gente não forma pessoas, não forma comunidade. Se eu comunico para a minha igreja que toda hora vai vir alguém, primeiro, eu estou dizendo que eu não acredito no que Deus me deu para entregar para eles. Segundo, eu estou dizendo que eu não acredito no ministério deles. Porque daí eu tenho um cantor contratado. E agora, esse cantor contratado é o padrão da igreja. Aí o cantor se demite. O que eu faço? Vou formar gente? Não, vou chamar outro cantor. E sempre vai ter alguém pago ali, contratado, melhor. Ou vai ter um cantor de fora, ou vai ter uma atração de fora para encher a igreja. E isso vai de contra o que a gente faz igreja. Acho errado? Não acho nem certo, nem errado. Não tenho opinião, na verdade, formada sobre isso. Só que não é a forma de como a gente faz igreja na Palavra Viva. A gente é comunidade. Os pastores que estão ali são os adolescentes que estavam na época. São os jovens que entram na igreja e têm ministério. São pessoas que a gente investe do zero e se tornam excelentes. O bispo Sérgio, que é o nosso bispo dos Estados Unidos hoje, abriu igreja lá do zero, sem ter um membro. Hoje a gente está com uma igreja lá de 200, 300 pessoas fazendo dois cultos. E daí a gente já está expandindo. A gente tem Danbury, a gente está expandindo para a Flórida e etc. Ele era um cara que trabalhava numa lavanderia que meu pai olhou e falou assim, cara, gago. Gago. Moisés, tipo Moisés. Gago, 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 gago. Meu pai olhou para ele e falou assim, cara, você vai dar um bom pastor? O cara olhou gago assim para ele e falou assim, como assim? E daí, hoje ele é o nosso bispo, simplesmente. O bispo Rude, ele era professor também. Meu pai falou, não, vem comigo. Foi o primeiro bispo ordenado. E hoje, os caras que estão junto são caras que caminham há 25, 30 anos junto. Os filhos estão assumindo. Não só os filhos, não é uma igreja só dos filhos. Quem vem também é agregado, mas a gente investe nos nossos. Como que é, Lucas, esse processo de construção dessa liderança? Qual é o caminho de vocês para construir os líderes? A gente não engessa o formato. Então, vai muito no feeling. A gente faz tudo com muita responsabilidade. Muitas provas. A gente prova o caráter, prova se a pessoa é uma pessoa séria. Mas o mínimo, assim, é andar junto por muito tempo. Caminhar. Por muito tempo. Cinco, seis, sete anos. E fala assim, não, Deus falou que esse daqui vai ser pastor. Claro, né? Leve em conta, estou falando aqui de forma superficial, mas se leva em conta em muita coisa. Se a pessoa entendeu a mensagem que a gente prega. Se a pessoa... Aplica de alguma maneira. É, se a pessoa vive aquilo dali, se a pessoa tem bíblia, né? Não vai botar um neófito ali para ser pastor e... Só porque o cara fala bem, etc. Até porque falar bem é um dos últimos critérios, assim, que a gente avalia, né? Mas vai muito no feeling. A gente não engessa muito o processo de... Não, o cara passa por três anos de... Não engessa muito o processo. E como não é uma igreja construída por vocês, né? Vocês têm essa autonomia. Sim. Sem criar esse trilho e conhecer, de fato, as pessoas pelo dia a dia. E aí, a partir daí, fazer esse processo de levá-los a líderes, né? A gente vê como uma forma bíblica também, né? Caminhar junto, sentir o feeling, esperar Deus falar e daí ordena. Não tem... Tem um respaldo bíblico, né? Tem... Essa era a forma. E o que aconteceu com o Pulse? Então, o que aconteceu? Eu sou... Como eu falei, eu sou um cara bem difícil. Eu era, né? Jesus tratou meu coração. Mas o que aconteceu foi o seguinte. O Pulse, ele cresceu muito. Ele cresceu a ponto de ficar maior do que o culto de domingo. E eu comecei a ficar muito altivo. Comecei a ficar muito soberbo. A ponto do meu pai falar e eu ficar pensando assim... Ué, mas o meu culto é maior do que o teu. O que é que tu quer me ensinar? Cara com 30 anos de igreja nas costas. Fora os ameaços. E eu ali achando que eu sabia fazer igreja. Aí... A gente estava com muita gente. Muita gente, muita gente. Estava tudo dando certo. Mas eu comecei a ficar incomodado. Aí quando eu percebi que eu estava com esse espírito, assim, de... De... De altivez, assim... Agora eu lembrei de uma coisa. Um... Um amigo. Um amigo, né? Entre aspas. Ele que é pastor também. Só que o cara é doido. Ele chegou pra mim e falou... Cara, até quando tu vai ficar na barra da saia do teu pai? Por que tu não abre a tua igreja? E isso por um dia entrou no meu coração. Mas isso também foi o motivo de eu falar assim... Cara, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E daí a gente estava ali com um culto gigantesco. E Deus falou comigo... Acaba com esse culto. Eu acabei com o culto. Cheguei, assim, num sábado pra equipe e falei assim... Ó, esse é o nosso último culto. A partir de semana que vem não tem mais. A gente acabou e não fez mais. Quem quiser, domingo. Quem quiser, domingo. Tá aí. Os que tiveram... Os que eram pra ficar, ficaram. Que a nossa equipe hoje... Era tudo moleque na época, solteiro. Ficava até 3, 4 horas da manhã acordado. Hoje é tudo pai de família. Que acaba o culto de domingo. Todo mundo já vai cansado pra casa, dorme cedo. E no outro dia trabalha. Mas foi a melhor coisa que a gente fez. Porque eu acho que aquilo ali era uma cilada pra me destruir, sabe? Mas, por exemplo, a questão dos adolescentes... Esses também não se encontram? Ou tem grupos? Não. A gente tem pra adolescente, pré-adolescente e criança, né? Então a gente tem bastante atividade, assim, pras faixas etárias de pré-adolescente, adolescente. Mas de jovem, barbado, 18 anos, vai pro culto, vai pra igreja. Vai viver... Porque a gente também viu que... Daí eu comecei a avaliar depois, né? Que daí a gente só começa a avaliar depois. Eu comecei a ver que, na verdade, a galera ali não ia pra buscar Jesus. A galera ia porque era um movimento legal. Então já tinha deixado de ser igreja e era um movimento legal. Era um clube social. E daí eu... Hoje eu reflito, né? Nisso. Então... Acho que tinha que acabar mesmo. Não é sobre... Juntar pessoas, não é sobre fazer um movimento grande, ficar conhecido. É sobre fazer a coisa certa, né? Com um propósito certo, né? Com um propósito certo. Sem... Com humildade no coração, sem soberba. Fazer a coisa certa. E aí acabou o pulso e... E aí? E Lucas voltou pro banco da igreja. Isso aí? Acabou. E todo domingo eu tava na primeira fileira ouvindo meu pai pregar. E dando glória a Deus mais alto da... Da igreja. É isso aí. Aí comecei a ajudar ali, a organizar a igreja e etc. E daí toda a geração começou a vir comigo. Foi onde começou a rejuvenescer também a igreja. A gente... Só que daí também eu pedi pro meu pai, pô, deixa a gente fazer umas coisas aqui, né? A gente botou... Daí a gente mexeu na iluminação, mexeu nas coisas, pintou a igreja. E ele falou, não, faz aí o que vocês quiserem fazer. A gente tá junto. Daí a gente renovou o louvor, tirou as paredes amarelas, tirou as bandeiras... As cortinas. Tinha umas cortinas... Parede amarela com cortina vermelha atrás. Meu Deus. Tipo um F-teatro, assim. A gente tirou tudo, modernizou um pouco a igreja e hoje a gente tá aí, né? A frente da igreja. E eu vejo, Lucas, né? Como uma igreja que é envolvida nas questões da própria comunidade, né? Sim. Eu lembro no ano passado, acho que foi em setembro, que vocês pintaram uma parte externa de amarelo e tal, que tinha a ver com a questão do suicídio, né? Do setembro amarelo. E recentemente, até te mostrei aqui, o vídeo que eu recebi também de uma questão de inclusão. Igreja Mais Inclusiva. Igreja Mais Inclusiva, que tem a ver com a questão dos autistas e tudo mais, das famílias atípicas que tem na igreja, né? Isso. Como é que vocês lidam com essas questões? Ah, na verdade, graças a Deus, Deus nos deu de presente pessoas ali muito engajadas com a causa. Então, a gente tem, na verdade, o Amor em Ação ali, que é um projeto que abriga, que fornece alimento, materiais de higiene pessoal para quase 300 famílias. Daí tem, a gente separa, né? Tem os venezuelanos, tem os haitianos, tem os brasileiros mesmo. Então, a gente faz três sessões assim e a gente entrega. E o legal é que hoje eles fazem parte da igreja, eles vão no culto também e gostam, pô, é bem legal. Fazem parte hoje da comunidade. Então, a gente sempre teve essa parte social bem ativa ali na igreja. Só que a gente via que ficava um gap assim na questão dos membros, às vezes. Porque a gente tinha alguns que eram cadeirantes e a gente começou com isso, né? Aí a gente não tinha vaga para cadeirante no estacionamento. Vamos fazer. Aí a gente não tinha lugar para cadeirante. a gente colocou. Aí a gente viu que tinha alguns surdos na igreja. Aí hoje a gente tem uma comunidade, a gente tem grupo pequeno, a gente já estava formando mais grupos pequenos de surdos na igreja. Que legal. E a gente tem uma comunidade bem grande de surdos. Então, chegar ali domingo à noite, a fileira ali da frente vai estar separada toda, um bloco ali de 20, 30 cadeiras vai estar separada para os surdos. Então, a gente começou a investir mais, a ser mais intencional, olhar mais para essas causas. E daí, dentro disso, uma mãe ali se levantou e falou assim, a gente precisa de uma sala sensorial. Aí a gente ficou, como assim? A gente não sabia o que era. Ela fez uma reunião com a gente, apresentou o projeto e a gente falou, genial, vamos fazer. Aí a gente fez uma, a gente tem uma sala sensorial ali que é provisória, porque agora a gente está entrando com uma reforma no espaço Kids da igreja. A gente poderia começar por qualquer lugar, só que Deus falou, começa pelo Kids, porque a gente quer dar essa intencionalidade nas crianças, né? A gente sabe como as crianças são alvo hoje em dia de ideologia e etc. Então, a gente vai começar pelas crianças. E a primeira sala que vai ficar pronta é a sala sensorial. E a gente tem também as mães atípicas ali. A gente acolhe não só os membros, né? Mas a gente engloba mais. Então, várias mães já chamaram outras mães para participar do projeto ali. Então, reúne uma terça-feira por mês, reúne umas 100 mães ali atípicas. Que legal. E é um projeto muito legal. Muito legal. A gente tem ali, a gente tem a sala, a gente está com um olhar para eles. Tem o treinamento que foi o que tu viu ali no YouTube, né? Muito legal. Muito legal, né? Eu tive na Mais de Cristo até comentei contigo que também lançaram agora uma sala multissensorial, né? Glória a Deus. Então, como é bom, né? A gente como igreja está olhando para isso também e recebendo, acolhendo, incluindo essas famílias atípicas. As coisas mudaram, né? Antes, tudo era demônio, né? Então, tipo, doença era demônio. Talvez alguma situação parecida com essa era demônio, etc. Mas, graças a Deus, hoje já mudou, já modernizou, já... A gente aprendeu também, né? Como é que... Sem desmerecer o processo de cura que Deus pode fazer em qualquer, né? Em qualquer circunstância, mas aprender a lidar com as doenças psicossomáticas. É isso aí. É isso aí. Acolher, né? Acolher, cuidar de perto, não afastar. E aí, quando o Lucas, de fato, sobe no púlpito? Então, a história está relacionada, na verdade, com esse livro que eu acabei de lançar agora, em março. E é uma história engraçada porque, quando eu tinha 25 anos, aí eu já estava ali, já tinha largado o post, né? Meu pai falou, não, calma que tu vai ser o pastor da igreja. Falei, tá bom, tudo bem. Tipo, não criei expectativa, mas falei, tudo bem. Aí, deu meses, ele me chamou aqui num culto de domingo, ó, tá aqui o Lucas, a partir de hoje, ele é o pastor da igreja, todo mundo, os jovens mesmo, eeeh. Daí, alguns ficaram assim, né? Aí, eu assim, não, então tá bom. Aí, no outro domingo, ele pregando. Nunca me botava para pregar. 26 anos. Ah, agora o Lucas vai ser o pastor da igreja. 27, 28, 29. Aí, eu pensei, quer saber? Acho que eu nunca vou ser pastor da igreja. Acho que esse dia nunca vai chegar. Não, mas 2021, meu pai, ele foi para os Estados Unidos, e... ele me desafiou. Ó, tu vai pregar. Todos os domingos. Ali, ali eu já pregava um domingo sim, quatro não, um sim, seis não. mas já estava meio que habituado assim, a pregar, mas ainda não tinha assumido de fato para ver como que a igreja ia reagir, né? E era após pandemia. Tinha acabado de encerrar a pandemia. Tinha acabado de abrir a porteira para voltar a viajar. E... aí ele falou, vou ficar seis meses lá com o bispo Sérgio e tu assuma a igreja aqui, assuma a bronca. Entendeu? Então, tá bom. Eu reuni com a galera e falei, vamos fazer uma série. Só que ele não sabia o que eu ia fazer, né? Aí um dia, eu estou lendo ali o livro de Atos e chega naquela parte ali quando Jesus, ele fala com... fala com... na verdade, Pedro, ele está falando sobre... sobre Jesus com... com Cornélio. Até nessa parte, o Espírito Santo, ele não tinha se manifestado ainda nos gentios, somente para os judeus. E Pedro está falando a respeito do sacrifício de Jesus, etc. E ele toca no assunto perdão de pecados. E quando ele fala perdão de pecados, o Espírito, ele se manifesta ali entre os gentios. E aquilo ali me impactou muito. Eu fiquei, como é que pode o Espírito Santo, ele ter se manifestado pelo entendimento do perdão de pecados? Aí a partir disso, a gente fez essa série. Porque muita gente desconhece o poder do Espírito Santo de Deus, que na verdade é o representante de Jesus aqui na Terra. Jesus diz isso lá em João, né? Eu vou, mas eu enviarei o Espírito, que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, o Espírito Santo, ele é o nosso representante, ele é o representante de Jesus aqui na Terra, né? E nesse livro aqui a gente fala sobre o perdão de pecados, a gente fala sobre a nova criação, a gente fala sobre o conflito de natureza, porque eu tenho a carne, mas agora o meu Espírito, que estava morto, ele recebe vida por causa de Cristo e eu começo a viver um conflito, a carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne, o que está acontecendo comigo? Então, a gente explica tudo isso. Daí a gente vai falar do ministério do Espírito, por que o Espírito veio, a gente vai falar do fruto do Espírito, a gente fala também de um assunto bem legal que é a perspectiva do Espírito, a perspectiva que o Espírito gera, a identificação. Então, é muito assunto para um podcast, mas... A gente marca outro, não tem problema, né? Vamos olhar a agenda já. Mas, aí o que aconteceu? Essa série foi o divisor de águas, porque daí muita gente se converteu, muita, muita, muita gente, muita gente entendeu o real sentido de ser cristão e ficou, né? Ficou marcada a série. Quando meu pai voltou, ele falou, ele ia ficar ainda na igreja, aí deu a coincidência do pastor do centro se desligar. Enquanto isso, meu pai estava orando para quando ele voltasse, Deus desse um lugar maior para a gente e que fosse a maior igreja da Palavra Viva, porque a sede ali já tem umas quatro ou cinco do tamanho da sede aqui em Floripa. Daí ele falou, não, quero uma igreja grande que dê para a gente fazer uma ceia legal com umas três mil pessoas. Daí ele estava orando, 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 e quando ele voltou, o pastor do centro se desligou e Deus falou, assume a menor igreja. Ele falou, Deus falou comigo, eu vou assumir a menor igreja. Daí ele assumiu a menor igreja que era o centro e eu fiquei ali na sede. Ah, foi um desafio gigantesco, assim, porque no começo o nariz torcido, muita gente não entendeu. Aí a gente... Estava acostumado muito com ele. 35 anos. Então, a gente perdeu muita gente, foi perdendo, assim, uns foram para o centro com ele, outros foram para as outras igrejas que a gente tem, outros saíram da Palavra Viva e a gente tranquilo, a gente sabia o que isso ia acontecer, mas não sabia se mais gente ia entrar. Só que hoje a gente está com o público praticamente dobrado do que a gente tinha naquela época. Então, a gente entende que... É a resposta de Deus. É, que é a resposta de Deus. E não depende da gente, a gente só fez o nosso trabalho. Teve outra série que ajudou muito, que daí no começo o que a gente faz? Não, vamos fazer estratégia para crescer a igreja, vamos fazer não sei o que, babá. Daí, a gente fazia, fazia, fazia e não dava resultado. Fazia, fazia, fazia e a igreja cada domingo era menos gente. A gente falou, alguma coisa está de errado, vamos fazer outra série. E a gente fez outra série. Aí a gente foi para a Bíblia de novo, aí a gente leu em Atos 2 lá. A gente vai falar, sempre livro de Atos que fala com a gente. A gente fez uma série chamada Eclésia, que vai falar, que os apóstolos eles perseveravam em quatro coisas, na comunhão, na oração, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Daí a Bíblia vai falar assim, e o Espírito acrescentava conforme ele queria. Daí a gente falou, essa é a nossa estratégia, deixar o Espírito acrescentar conforme ele quer. Depois disso, diante de Deus, diante de Deus eu falo isso aqui, depois disso, a igreja começou a crescer e nunca mais parou. é como se Deus estivesse falando, vocês dependem de mim, e não de estratégia, não da performance de vocês, porque a gente acha, não, a primeira coisa que a gente faz é olhar para a gente, se não está enchendo é porque eu estou errando em alguma coisa, é porque eu não estou pregando bem, é porque eu não estou cuidando bem, o pessoal não está gostando, mas não, é porque a gente não estava dependendo na verdade de Deus. cara, isso serve para tudo, serve para para a nossa vida, serve para esse podcast, serve para, cara, serve para tudo, né, e quantas coisas a gente não tenta fazer com as nossas forças, né, é só não atrapalhar, mas o que não quer dizer, né, Lucas, que a gente não não tem que fazer nada, existe um papel que é nosso, o papel de fé é nosso, o papel de executar, de fazer, de ir atrás, de alguma maneira, sair de casa, está lá pregando. Essa, essa, o que que eu entendo hoje com isso, né, no começo, quando, em 2009, a gente teve, a gente começou, começou uma moda de pregar graça, pregar graça, 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 só que era sempre uma graça, aonde era a crescida de libertinagem, não preciso fazer nada, não, na verdade, Paulo fala que eu trabalhei mais do que todos, o que? A graça de Deus em mim, o que que eu entendo que muitas pessoas, às vezes, confundem, ah não, se já é de graça, se está pago, eu não preciso fazer nada, não, porque está pago, o esforço é direcionado, entendeu? Então a graça, ela gera um esforço direcionado, e intencional, intencional, uma coisa é eu querer fazer para receber, aí não vai funcionar, outra coisa é fazer porque eu recebi, esforço direcionado, entendeu? Porque daí a graça, ela transforma o que? A minha identidade, então ela muda quem eu sou, agora não sou mais eu quem vivo, agora Cristo vive em mim, essa é a identidade do cristão, essa é a identidade da nova criação, eu não estou mais no Lucas, eu estou em Cristo, e por eu estar em Cristo, eu sou uma nova criação, qual que é a evidência da nova criação? A transformação, se eu continuo fazendo as mesmas coisas, então eu estou no Lucas, não estou em Cristo, sabe? Então agora o esforço, ele é direcionado, direcionado pelo Espírito, como eu disse, é só não atrapalhar, só não atrapalhar, deixa Deus fazer, e muita gente não entende, não entende esse, esse quesito, né? De que na verdade, o esforço é direcionado, o Espírito, ele te diz, faz isso, faz aquilo, mas não quer dizer que não vai ter esforço, vai ter, vai ter bastante, tanto que Paulo disse que trabalhou mais do que todos. E a partir dessa série, vem o livro? É, isso foi em 2021, 2021 a gente, a gente, faz essa série, 2024 agora, uma moça vem com, 2024 agora, a gente tem quatro meses, é isso? Agora, uma moça ali da igreja, que se converteu nessa série, a Luana, ela veio com tudo transcrito, assim ó, ela pegou todas as pregações, ouviu, passou tudo para um documento, e me mandou aqui no WhatsApp, falou assim, pastor, seguinte, Deus falou comigo, faz um livro disso, as pessoas precisam ouvir isso, e daí, eu, não tinha, não tinha pretensão de fazer um livro, mas eu fui orar, e Deus falou, não, faz um livro, aí eu, tá, mas que formato que eu vou fazer, será que eu faço 100 páginas, será que eu faço um livro menor, será que, o que será que eu faço, né? Aí, eu passei assim, e tinha dois devocionais de dois amigos meus, que eles tinham me dado, pregadores, aí Deus falou assim, faz devocional, um desses amigos ainda falou para mim, há uns 3, 4 anos atrás, tu tivesse que fazer um devocional, e, isso ficou, no mar do esquecimento ali, e eu lembrei depois que eu, que eu tinha feito esse livro, então são, o nome do livro é A Vida Que Eu Nunca Tive, são 42 dias, onde a gente fala, deixa eu dar uma olhadinha, esse daqui é teu, que legal, cara, obrigado, obrigado, mostra aqui, mostra aqui, Isa, esse daqui, a gente podia dar para algum ouvinte, esse dá para fazer um sorteio aqui, opa, coisa linda, vamos fazer, vamos fazer, fazer no nosso Instagram, deixa sair o episódio, sair no ar, a gente já lança esse sorteio, obrigado Lucas, é algo que faz parte da nossa rotina, devocional para nós lá em casa, é o nosso dia a dia, então muito bom, vamos usar sim, muito obrigado, e tudo que Deus tem feito, ainda vai fazer, através da tua vida, eu tenho alguns amigos, que se converteram na palavra viva, do norte da ilha lá, eu acho que é ingleses, o Leandro Cremasco, o Ernesto, que são pessoas que estão lá, vivendo hoje o dia a dia da igreja, tão recém convertido, sabe, e estão lá vivendo o dia a dia da igreja, é, como eu disse, a gente é comunidade, a gente abraça, já está comendo churrasco junto, já está jogando futebol, o cara já está envolvido, servindo, pintando parede, a gente é assim, então, dá para ver como é uma igreja viva, que está aí, continuando transformando a nossa realidade, muito feliz, cara, por ter vindo aqui, obrigado por compartilhar essas histórias, eu quero deixar esse espaço aberto, para ti, para toda a tua liderança, a gente pode marcar outros, de vários temas, com certeza, e vou deixar esse tempo para ti também, falar mais um pouco, se tu quiser, para compartilhar com a gente aqui, não, é um recado para o público, ou é um... se o espaço é teu, o microfone é teu, para nós aqui, quero te agradecer, dizer que, é muito bom, eu fiquei completamente feliz de ouvir tu falar sobre o propósito desse podcast aqui, num mundo onde tudo é negócio, tudo é marketing digital, tudo é oportunidade de negócio, ter algo tão puro aqui, e aqui em Floripa, então, tenho certeza que vai crescer com a motivação certa, e dizer também que a gente está à disposição, para o que vocês precisarem, de gente, de vir aqui, história é o que a gente mais tem para contar, e para quem está ouvindo também, o recado que eu deixo é que, assim como, na minha vida, foi algo autêntico, a gente tem que estar atento para os sinais, porque na minha vida, na verdade, sempre foi uma preparação, os sinais sempre estiveram ali, de que Deus estava comigo, por mais que eu fosse diferente, Deus queria usar essa diferença, para ser diferente mesmo, para depois, no futuro, fazer sentido, mas a gente não desconsiderar os sinais de Deus, a gente não endurecer o nosso coração, não ser orgulhoso também, de achar que Deus esqueceu, ou de achar que a gente é especial demais, a ponto de Deus ter que descer de novo aqui, para te falar assim, não, vem, porque, eu tenho certeza que ele tem um plano e um propósito para cada um, basta abrir o coração, ser humilde, que o resto, o Espírito faz através da gente, amém, amém, obrigado, mano, obrigado mesmo, valeu, obrigado pelo livro, agradecer a Nana que fez essa mesa aqui, especial para nós, minha esposa, agora vamos comer, vamos comer, Renata Porto, obrigado, aí atrás dos bastidores, gravando para a gente, hoje não temos o meu amigo careca aqui, Ricardo, mas, obrigado gente, continua acompanhando aí o nosso podcast, TronoCast, nas nossas mídias, redes sociais, se esse vídeo foi interessante para você, compartilhe, comente, e leve também a palavra de Deus, os ensinamentos, tudo que o Lucas compartilhou aqui, para outros, para terem também suas vidas aí, transformadas, pelo que Deus tem feito na nossa geração, né Lucas? Amém, grande abraço gente, Deus abençoe, valeu, Deus abençoe, abraço!